Não sei se a culpa é minha, não sei se a culpa é sua Mas a saudade tá me dando uma bela surra E é só enchendo o corpo que eu esvazio a mente Pra acalmar o meu coração reincidente Que não para de pensar na gente De dez em dez, três então já foi pro ralo Pra bom som, prendor, não basta só um enganado De dez em dez, três então já foi pro ralo E de tanto fala dela, ai, ai, ai De dez em dez, três então já foi pro ralo Pra bom som, prendor, não basta só um enganado De dez em dez, três então já foi pro ralo E de tanto fala dela, ai, ai, ai Não sei se a culpa é minha, não sei se a culpa é sua Mas a saudade tá me dando uma bela surra E é só enchendo o corpo que eu esvazio a mente Pra acalmar o meu coração reincidente Que não para de pensar na gente De dez em dez, três então já foi pro ralo Pra bom som, prendor, não basta só um enganado De dez em dez, três então já foi pro ralo E de tanto fala dela, ai, ai, ai De dez em dez, três então já foi pro ralo E de tanto fala dela, ai, ai, ai Valeu aqui no boteco do lado Valeu aqui no boteco do lado Vitor e Neto Vitor e Neto